Não encontro explicação, não entendo o porquê Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus Mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém Não consigo entender o porquê do seu amor Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama Estendi as suas mãos Amém Amém Amém